Aplausos Sem qualquer um que escreve versos com ninguém Eu poderia ser um general da banca Um modelo, um herói da planta Eu poderia ser um escravo do canado Seu banqueiro, um estímulo estranho na água Eu arrimo a ouvir voz e eu não consigo nem mais Eu poderia mesmo ser... É a Cássia, é a Cássia Aplausos Seu banqueiro, um ser marco e um sonido Seu banqueiro, um ser marco e um sonido Seu banqueiro, um ser marquinha Eu poderia ser um cão que e um подум De tudo atrás mi, de chatrei de tão lhe quer que fosse Eu poderia ser um escritório da moda De visivamente no mal e eu tinguem sempre vó Música Música Eu poderia ser um físico nuclear Um astronauta, um explorador do mal Eu poderia ser um rei do futebol Um vagabundo ou um professor de escola Eu poderia ser um dos sem raça Um desertivo e ter segredos no aval Eu poderia ser um dos sem raça 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 Música 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 Música